Gente, eu vou ser bem sucinta, pedindo aí a atenção do deputado Márcio Pacheco, e compreendo perfeitamente que é muito correto da sua parte não estar presente nessas reuniões, considerando aí a importância da saúde da sua mãe. A única coisa que me causa... Tem só 282 deputados que não participaram das comissões. É a mudança do discurso que até então era feito pelo governo do Estado. O governo do Estado, quando a presidência da República começava a falar sobre cancelar o confinamento, o governador, e eu quero me solidarizar com a sua postura, o governador foi muito firme. O governador falou da sua responsabilidade de salvar vidas. Como eu gosto de entender a motivação das decisões, e é assim que nós exigimos que todas as decisões do administrador tenham uma motivação, eu não consigo entender aonde isso mudou. Por que dessa decisão não só de flexibilizar o comércio, mas em 30 cidades do norte, e aí tem que lembrar a situação de campos, flexibilizar totalmente, acabar totalmente com a questão do confinamento. E quero lembrar aqui que o governador tinha uma postura muito firme. Ele dizia, inclusive, que o decreto dele não podia ser contrariado. Portanto, se ele faz esse gesto de, em 30 municípios, permitir a ampliação do comércio, não há dúvida que os prefeitos vão aderir. Porque esses municípios são municípios pequenos que precisam muito do apoio do governo do Estado. Então, para concluir, senhor presidente, eu acho que a gente poderia aprender um pouquinho com a França. É mais ou menos o que a deputada enfermeira Regiane colocou. Na França, os trens de alta velocidade estão sendo utilizados para transportar de uma cidade para outra, para ocupar os leitos disponíveis, exatamente nos locais onde não há uma maior incidência do coronavírus. Eu, enquanto presidente da Comissão da Saúde, enquanto parlamentar, vou aguardar a movimentação disso, mas queria muito, deputado Márcio Pacheco, ouvir o secretário de Saúde, que, da mesma forma que o ministro Mandetta é a autoridade para tratar da questão da saúde no governo federal, eu acho que seria muito bom saber qual é o posicionamento do secretário de Saúde, que a todo tempo, inclusive, esta semana na rede de TV nos alertou do problema desta semana e disse, inclusive, da possibilidade de haver mais de 10 mil casos não notificados. Então, não me parece que o fato de não ter um caso de coronavírus não quer dizer que não haja alguém infectado e assintomático e, portanto, vejo com muita preocupação essa decisão do governo. Muito obrigada e obrigada, presidente, por nos conduzir nesse caminho. Muito obrigada. Bem...